Você fechou algum negócio e você quer atrair mais clientes? Ou então você já é gesseiro, ou você tá no mercado drywall, é construtor, que seja, mas quer atrair mais clientes. Eu vou te falar agora como é que eu faço e como é que eu fiz sempre, pra ter uma roda girando, um atrás do outro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E isso é muito importante que eu quero que você entenda. Ao longo dos meus 13 anos no mercado, eu sempre tive uma roda girando. Um clientinho atrás do outro, às vezes até mais. Não foi à toa que eu já tive mais de 1.200 homens trabalhando comigo ao mesmo tempo. Imagina a lucra disso, gente. E se você não conhece, não sabe o que eu tô falando. Eu sou a Liana Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui no YouTube já um tempinho, não deixe de se inscrever. E eu vou te falar pra você como é que eu fiz sempre e como é que eu faço até hoje. Existe uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. Contratar uma obra não é igual comprar uma camisa, não é igual comprar uma bota de obra. É, realmente. Uma obra, normalmente, é um investimento mais alto, é um investimento a longo prazo. Mesmo que seja uma construção provisória de um evento, por exemplo. E eu já fiz muita obra pra evento, viu? Era algo que demandava um investimento muito superior. Que obra custa menos de 5 mil reais? Não sei. Considerando o material e mão de obra? Não tem. E é isso que eu quero que você entenda. Toda obra tem um tempo de maturação. O que é o tempo de maturação? É o ponto em que o cliente conversa com você até o ponto que ele decide por te contratar. Pra aí sim você começar a fazer isso. E quando eu comecei a entender isso, que os clientes demoravam pra decidir, e tá tudo bem. A gente tá falando de investimentos. Por exemplo, essa obra daqui. É uma construção que a princípio é pra durar anos, anos e anos. A pessoa vai decidir isso correndo de uma hora pra outra? Não. Não vai decidir. E é isso que você precisa entender. Esse tempo de maturação, que é o tempo que o cliente vai processar as ideias, vai ter as expectativas criadas, vai ter os sonhos gerados. Vai ser o tempo que você vai estar acompanhando ele. E nesse ponto, esse é a sacada pra você. Eu sempre, eu sempre entendi, eu sempre respeitei. Uma mania que vendedor tem de sair falando. Fala, 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 fala. E quer que o cara decida na hora? Gente, não é assim. As pessoas precisam parar e pensar e precisam botar pra processar a ideia. Você precisa entender isso. E isso é muito importante. Então quando eu comecei a entender que o meu cliente precisava parar pra pensar. E ele queria falar. Eu tinha que escutar. E ajudar ele a desenvolver o raciocínio. Aí foi quando eu virei minha chave. Aí foi quando eu comecei a ter um cliente atrás do outro. Você tem que dar o espaço pro cliente desenvolver o raciocínio. E o que que é chato do Steel Frame? Às vezes você demora, tipo assim, ó. Um ano atendendo uma obra. E aquela obra vai durar dois ou três meses. Tudo bem. Você tá vendendo velocidade. Você tem que entregar obra em dois, três meses. Eu cansei de fazer isso. Eu não esqueço da obra do cinema. Né? O primeiro cinema em Light Steel Frame da América Latina. Foi uma obra que eu fiquei quatro anos atendendo. Pra construir em seis meses. Eu atendi o cliente por quatro anos. Você tem noção do que é isso? Quatro anos? Tudo bem. Que foi uma obra de quatro milhões e meio de contrato. Que eu executei em seis meses. Quem não quer esse faturamento é maravilhoso. Mas foi um cliente que eu fiquei quatro anos atendendo. Então, entenda. O Steel Frame, ele vai ser uma obra que às vezes vai demorar. Na verdade, toda obra demora pra você ser contratado. Pra você atender. Pra pessoa decidir optar por construir. E depois, na hora, você tem que construir rápido. Faça aquele contrato rápido. E isso é importante. E quando eu entendi isso, qual foi o ponto, né? Qual foi a técnica? Eu comecei a entender que eu tinha que ter um volume de clientes. E eu comecei a atender vários clientes. E eu comecei a organizar esses clientes. E todo mês eu falava com eles pra saber como é que tava o andamento do projeto. Então, quando eu comecei a captar mais clientes. E captar mais clientes. E trazer mais clientes. Por indicação. Por o YouTube. Por panfleto. Por adesivo no carro. O que seja. Faça as pessoas te verem. Faça as pessoas te conhecerem. Faça as pessoas saberem com quem que você trabalha. E isso é muito importante. Mas, de que eu criei um volume, eu criei uma roda. E essa roda ia girando. Em que aquele cliente que eu tava já seis, sete meses atendendo, fechou depois de um tempo. E depois eu fui rodando e rodando e rodando. Mas tenha sempre clientes em atendimento. Faça sempre orçamentos. Tire uma parte do seu dia. Pra você fazer aquele tempo de prospecção, de atendimento e de acompanhamento dos seus clientes. Você acompanha os seus clientes ou você manda o preço e nunca mais liga pra eles? Isso é muito importante. Você tem que ter um acompanhamento com o do seu cliente. Por quê? Você tá acompanhando o tempo de maturação dele. Você vai tá tirando as dúvidas dele de pouquinho em pouquinho. Você vai tá mostrando pra ele o que pode e o que não pode. Esse ponto é muito importante. Então faça isso. Faça a sua roda girar. E qual que é a melhor maneira de você fazer a sua roda girar? Fazendo um bom atendimento. Como você faz um bom atendimento? Coisando bem o sistema. Como é que você vai conhecer bem o sistema? Eu tenho uma solução pra você. E eu tenho uma solução que tá ajudando diversos alunos. É o Boom do Steel Frame. O meu curso online que te dá 20 técnicas infalíveis pra você conseguir fechar mais negócios. Além de uma proposta em comercial. Gente, bombaixa essa proposta comercial. O cliente nunca mais vai escoxer de você. E toda a seriedade que você precisa que ele tenha documentada e registrada pra ele conseguir mostrar pra outras pessoas. Eu te ensino como passar através de uma proposta comercial. Maravilhosa, você não tem noção. Então se você quiser ter a sua roda girando e girando de maneira saudável, não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo agora no link e vem comigo pro Boom do Steel Frame.